Segura aí, já voltamos com mais Bob Esponja. Quem sempre apoia um carinha legal são seus amigos incríveis. Conheça Nate, Didi e Francis. Três amigos tentando sobreviver à escola. Didi vem com o drama. Francis é o cérebro. E o Nate adiciona o inesperado. Não perca, Big Nate, nova série. Próxima segunda, cinco e meia da tarde. Sexta, trinta de setembro. Royal Woods está com problemas. O novo lago está prestes a transbordar. E só depende dos laudes. Pensar em uma solução. E eles estão cheios de recursos. Quem vai salvar o dia? Descubra no novo episódio de The Loud House. Sexta, trinta de setembro. Cinco e meia da tarde. Salve, salve, galera. Aqui é o Alan Geon. Quer dançar, brincar, pular e se divertir muito? Então vem comigo aí pro dia de brincadeira Nickelodeon. Vamos fazer uma série de brincadeiras divertidíssimas, tá? Vai ter jogos, vai ter charada, vai ter desafio. E ainda você vai poder levar o seu pet. Então pra aquecer, vamos de jogo dos favoritos. Cor, brito, flor, girassol, estação do ano, inverno, fruta. Dia de brincar da Niki. Diversão em todo lugar. Dia 8 de outubro, no Parque Cândido Portinari. Barbie Mermaid Power. Barbie Brooklyn e Maribu. E seus amigos do mar. Em uma mágica aventura. As caudas trocam. O poder da amizade. É fantástico. De Barbie Mermaid Power. Com Barbie você pode ser tudo o que quiser. Novos veículos Patrulha Canina True Metal. Feitos com metal de verdade. Para resgates mais rápidos. Com o novo Patrulheiro Canino. Nossa, ele se transforma. O bebê urso precisa de ajuda. Chase, recarregar. E descendo a rampa. Conseguimos. Salvamos o bebê urso. Pé na estrada, ao próximo resgate. Patrulha Canina True Metal. Com metal de verdade. Ao resgate. Descubra o mundo brincando. Azul. Uma cor tranquila. Que só faz pensar em... Calma. Ou será que não? Oh! Quem disse o poder? Azul! Azul! Aqui na Niki, o azul é de Smurfs. Legal! Como dessa? O azul é de diversão. Eu sabia! Os Smurfs! Na Niki! Beleza, meninos. Vamos começar a trabalhar e fazer uns jogos. Prontos para fazer o maior jogo de todos os tempos? Vamos jogar. A gente presta atenção! Vai, manilha! Ai, eu tô girando! Rodando. Cuspe nível 1. Vai! Uou! Onde é que? Vai, manilha! Vai, manilha! Tá engolindo! Você não tá entendendo que você não foi! Tá certo! Esse jogo é legal! É! Estamos de volta com o nosso querido Bob Esponja!